A torcida do Cruzeiro, pequenininha, calando o Maracanã, que isso, olha, é um absurdo, olha só, que isso, olha só, que isso, olha, é um absurdo, olha só, que a cabeça é um absurdo, olha só, que isso, olha, é um absurdo, olha. Somos primeiro, nós somos todos. Nós somos todos. Somos primeiro, 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 nós somos todos.